Quando a gente bolou a Ampli, a ideia era ser mais do que um curso. A gente queria ser diferente. Então a gente entendeu que os alunos têm diferentes formas de aprendizado, então a gente começou a criar vários canais diferentes, a gente criou bot, criou site de questão, criou vídeo, áudio, tudo para conseguir ajudar da melhor forma possível. A gente já teve sentado ali do outro lado, então a gente sabe que é foda. Nossa ideia é tentar trazer uma série de diferenciais que hoje são inéditos no mercado, é tentar trazer matérias diferentes, é tentar trazer assuntos diferentes, professores conceituados, é agregar, otimizar a performance de vocês na preparação para concurso público. Cara, eu gosto bastante, recomendo. Eles investem bastante na qualidade dos professores, qualidade do material, as aulas são muito boas, são dinâmicas. A Ampli, ela tem essa cultura de trabalhar com conceitos para que o aluno avance cada vez mais no conhecimento, porque você tem que fugir do padrão, fugir do normal. Nós trabalhamos também com aspectos relacionados a estudo consciente, a sala de aula invertida, onde o aluno recebe material. Quando ele chega na sala de aula, ele já tem acesso à informação já estudada por ele mesmo, a gente também trabalha com aulas online, aulas presenciais, onde o aluno também tem acesso aos professores por meio de um canal, onde ele pode tirar dúvida. É uma coisa muito escassa e você ter um método mais assertivo para estar estudando, seja para concurso, seja para estudar tecnologia, você tem que correr atrás de um método que te facilite, que organize a sua vida. É um método mais moderno, que é um método que a Ampli está trazendo, consegue um diferencial. E a gente tem muito prazer de poder estar aqui hoje tentando dar um empurrão final em você. Obrigado.